Bom pessoal do canal Viajando a Natureza, hoje o vídeo é de um lugar espetacular, de um lugar exuberante chamada Praia Fluvial de Agroal em Portugal. Assista o vídeo até o final, se você gostar do conteúdo deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e você que não é inscrito no meu canal, eu sou Isaia se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, assiste o vídeo até o final que você vai se surpreender com este lugar. Bom pessoal do canal Viajando a Natureza, hoje nós estamos aqui nesse lugar, aqui em Portugal, Agroal, Praia Fluvial. Vamos conhecer esse lugar, é um pouco longe de onde nós moramos, é uma hora e quinze minutos, 113 km mais ou menos. Vamos descer agora, vamos conhecer esse lugar aqui, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Descer aqui agora, dá pra ouvir, barulho de águas, cachoeira, aí nós vamos mostrar pra vocês aqui esse lugar. É bom que a gente fica mostrando lugares aqui no lugar aqui em Portugal, quando você vier, você já tem uma base dos lugares aqui em Portugal, lugares turísticos, lugares bonitos. Essa que é uma cachoeira ali, nós vamos até lá, vou mostrar tudo pra vocês. Ó, tem essa água aí embaixo, tem algumas pessoas ali já tomando banho. Algumas não, tem muitas. escute o barulho da, acho que... Esse é o canal Viajando a Natureza em Portugal. piscina natural. Vamos já tomar banho também aqui. No pé da serra, no pé da montanha. Boa, faпар está, amor. E aí Não. Vamos lá! Aquelas banquinhas aqui. 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 É isso aí, pessoal do canal Região da Natureza, estamos hoje aqui nessa praia fluvial de Agroal. Lugar lindo. Lindo lugar aqui, eu recomendo pra vocês esse lugar. A água ainda está muito gelada, mas é um lugar perfeito aqui. Água doce. É isso aí, eu só parei aqui um pouquinho, sentar aqui nesse lugar, que maravilhoso, nessa soma. Lá atrás de mim continua, é um rio, né? Muitas pessoas chegando ainda nesse horário. Tem que me inscrever no canal, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Canal Viajando a Natureza. Foi muito bem, hein? Rapaz, esse lugar aqui, viu? Uma natureza insuberante, lindo. Olha aí, pessoal, que lugar lindo esse. Vamos continuar andando aqui. Ó, tudo construído em cima da rocha mesmo, aí, ó. Tudo aqui é rocha. Aqui é praia fluvial de agroal. Onde que você vir, já está tudo já... Tipo um miantezinho aqui, ó. Essa parte fica... Que fica tipo uma ribanceira, não tem nada. Só o que sustenta aqui é... Essa parte aqui de... Tipo uma pontezinha aqui. Olha aí. Olha aí. E tem outra ponte. Essa ponte aqui, ó. Ela está lá no estacionamento. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o rio continua. Tchau, tchau, tchau. É uma caminhada, é uma trilha, né? Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os paredões aí de pedra Bom pessoal, encerrando o vídeo de hoje Nesse lugar maravilhoso Obrigado você que assistiu o vídeo até o final Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos Deixar o seu like E muito obrigado você que assistiu até o final Esse é o canal Viajando a Natureza Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal Deixe seu like Estamos agora voltando aqui o nosso carro Estacionado aqui Partindo Até o próximo vídeo